Eu acho que o machado do Kong vai acabar rapidinho, velho. Logo no início, né? Logo no início. Agora tem a manopla, né? Agora tem a manopla. Mas a manopla não é só pra proteger o machucado da mão dele? Porque eu vi no vazamento que ele iria machucar a mão e aí a monarca iria construir aquela manopla pra ele. Ah, mas já construiu, tem que construir uma coisa que deixa ele mais forte, né? Você sabe qual vai ser o nome da manopla? Manopla. Não. Vai ser Beast Glove. Beast Glove? É. Luva de... A fera de luva. Ah, luva da fera. Luva da fera. Luva da fera. É legal que dentro dessa Beast, as iniciais têm uma porrada de palavras lá que eu não me lembro agora exatamente o nome, mas uma delas é o Thunder. Thunder Cats. Thunder Cats, exatamente. Que é Thunder Cats. Ele vai se chamar. Tô ficando. Ele vai levantar a espada. E aí, por que Thunder? Porque no original, o Kong tem poderes elétricos. No primeiro Godzilla vs. Kong, de 1900 e pouco, ele tinha lá poderes elétricos. E essa manopla foi o jeito que a Legendary acabou encontrando pra dar poderes elétricos pro Kong. No trailer, a gente vê que quando o Scar King ele pega aquele metade de um prédio e joga nele, o Kong, ele soca esse prédio. Quando ele soca o prédio, aparece vários raios saindo. Essa cena é bonita, eu gostei. Essa daí é bonita. A Legendary sabe fazer efeito especial, né? Sabe. Demora que fique bem no filme também, né? Da hora. Quando o Kong descobre o Shimu, ela é aprisionada por enormes algemas e um colar feito de cordas espinhais de titã. Esse é o Shimu. O Shimu tá preso dessa forma. Shimu supera a Kong completamente na foto dela, olhando pra ele. Não entendi isso. É. Traduzido, gente. Traduzido. Ah. Tá, vamos pro próximo. Vamos lá. A Luva Bish... Ó, chegou. Que timing. A Luva Bish de Kong é uma atualização poderosa da da ele depois que Shimu machuca o braço do Kong. Ao mesmo tempo, cura seu congelamento e bombeia a adrenalina efetivamente, aumentando a sua força e ferocidade. Caraca, da hora. Às vezes também gera uma leve onda elétrica azul quando ele dá um soco, como quando ele arranca os dentes de Skar King com ele no Rio de Janeiro. Mas não está claro se isso, na verdade, adiciona mais poder aos seus ataques ou apenas um toque visual. Então eu tava falando que realmente tem esses raios, mas não sabe ainda se ele tem poder de raios ou se é só um efeito visual da manopla batendo em alguma coisa, tá ligado? Essa é a faísca ali, que é uma faísca muito poderosa. Ah, mas talvez tenha um poder mesmo, né? É, pô, se você falou que o bicho é uma... Cada letra representa alguma coisa, né? E o T é de Thunder, pode ser que realmente seja um poder elétrico pra ele aí e deixe ele mais roubado. Mas eu gostei disso aqui, né? Bombeia a adrenalina efetivamente aumentando a sua força e ferocidade. Mas o que vocês acham disso de ficar dando poderzinho externo pro Kong? Tem que dar, mano. Ele não tá com esse cara. Mano, ele tá num universo que não tem como, cara. Ele seria só um cara. Ele é tipo, sei lá, o Tony Stark lutando com o Thanos. E ia repetir a história dele. É, ia repetir a história. Se não fosse assim, ia falar, porque ele é um primato extremamente forte, poderoso, mas ia repetir a história do Godzilla, tá ligado? Ia ficar muito igual aos dois. Então eu acho legal ter essas coisas, mas é que dá dó, né, se ficar vendo muito com o Kong. É porque ele tá virando tipo um Batman Titan, né? Se for ver. Tem dentezinho, o pessoal cuidando dele, milionário. Exatamente isso. Luiz que manja mais do inglês e ele vai falar. Bist, o que significa? A abreviação é abreviado de quê? Bio, Engenharia, Anatômica, Sistêmica, Thunder. É. É uma... É Bio, Engenhas, que é Engenharia, Anatômica, Sistêmica. Sistema de Engenharia Anatômico. De trovão? De trovão, é, Thunder. Luva. Bio, né? Então, tipo assim, deve ter... Unir as coisas com ele, porque coloca adrenalina e tal. E tem o Thunder aí que vem um raio de brinde mesmo. É, o Thunder é o último, né? É. Mas acho que isso foi só pra... É pra ficar bicho, é. É pra ficar bicho, é. Mas é, o anatômico é isso de jogar adrenalina, né? O... O mecanismo é que o Engenhas é mecanismo, na verdade. Não é engenharia, não. É mecanismo, anatômico, é um sistema biológico de... Enfim, vocês entenderam. É uma engenharia de sistema biológico de trovão. Da anatomia com trovão. Da anatomia com trovão. Ah, é isso aí, meu. É que meio que repete, né? Parece que sistema de engenharia não parece mais uma coisa. Parece. Parece. Mas é que é mecanismo, na verdade. O Engenhas é mais mecanismo. Tá. Enfim, é isso aí mesmo. É um mecanismo biológico... O roteiro aqui não diz se realmente é poder, mas eu acredito que seja poder. É, se é o Thunder, né? O Thunder tá ali. Tem um poder ali pra ele. Ó, depois de sobrecarregar um motor francês, o Godzilla confronta Tiamat. Tiamat é um outro Titã que vai aparecer. Confronta Tiamat numa batalha subaquática na Groenlândia pelo seu covil rico em energia. Ele vai roubar o covil do Tiamat. Tiamat começa a se enrolar em torno do Godzilla tentando sufocá-lo quando ele começa a carregar sua respiração. A câmera então corta para uma visão aérea fora da água. E você vê sua respiração atômica cortando as ondas algumas vezes antes que seus pedaços... Antes que pedaços de corpo do Tiamat comecem a flutuar para a superfície. Caralho! A gente viu o Godzilla aí lutando contra o Tiamat em Godzilla Domínio. E de verdade, quando tu lê aquela luta, tu fala, cara, o Godzilla só venceu por conta do roteiro. É. E realmente é muito nisso. Porque dentro do mar, o Tiamat é... O Tiamat é mais forte. Ele é impressionantemente mais forte. É tipo em guia, né? Giganteiro. Exato, exato. Ele também tem algumas cores que lembram um pouquinho a tonalidade roxo, rosa. Lembra um pouquinho. Então faz sentido que aquele lugar na qual o Godzilla está dormindo na verdade seja o lugar do Tiamat. O covilho do Tiamat. Ele vai roubar, por isso que ele vai ficar rosa. É. Ele fala o quê? Acho que alguma coisa francesa? França? Itália? É... Um motor francês. Um motor francês. Depois de sobrecarregar o motor francês, o Godzilla confronta o Tiamat. É. Isso daí me lembra um pouco aquela cena do trailer na qual o Godzilla até lança aquela explosão termonuclear dele. É. Porque o Godzilla está sobrecarregado. Ele sai todo azul e entra no mar, né? Exatamente. Porque o Godzilla está todo sobrecarregado, ao meu ver, pelo menos na minha teoria. Vocês podem até acrescentar um pouquinho mais. Para mim, o Godzilla está daquela forma porque ele nunca esteve tão em atividade como ele está hoje. Uhum. Ele nunca teve... Eu falei para vocês, ele apareceu em 1954, voltou a aparecer em 2014... Está sendo muito usado. E de 2014 ele não parou mais, né? Ele está lá, a humanidade toda hora, vai, 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 vai. Ele começou a lançar os filmes, né? Exato. Aí o universo começou a ter que rolar, né? É, verdade. Então, ó, tanto é que mesmo quando ele estava em 1954, ele chegou a lutar contra o... O Ions Dragon lá no Ex-Mundi. Ele chegou a lutar contra esse... Na série da Monarca. Chegou a lutar contra esse Titã. Então, cara, o bicho não parou e não parou. Então, para mim, ele está muito sobrecarregado por conta disso. Uhum. De tanto tempo que ele está em atividade. Ele precisa ficar se recarregando de radiação de novo, né? De radiação, de radiação de novo. E aquele negócio, chegou um ponto em que essa radiação dele, que ele está agora, cara, acho que não dá mais conta do recado. Por quê? Quando ele enfrentou o Mechagodzilla, ele perdeu para o Mechagodzilla. Ele percebeu que a energia atual que ele está não vai combater futuras ameaças que foram chegar. Não vai combater. Ele vai apanhar e vai precisar de ajuda. Agora ele, então, quer uma nova fonte de energia, que essa fonte deixe ele tranquilo para peitar qualquer inimigo futuro que vier. Sim, sim. Então, cara, para mim, tipo, é por isso que o Godzilla está daquela forma azulzona. Mano, parece que está todas as vezes. Lembra muito o Godzilla termonuclear que apareceu lá contra o King Ghidorah. Verdade. Ele está exatamente daquela forma, cara, explodindo radiação. O corpo dele está transpirando aquilo. Então, porra, bizarro. Tem que ser um carregador, então. Tem que ser de uma nova fonte de energia. Tem que ser uma fonte mais poderosa. E é legal esse que o Eric está falando, porque tem uma teoria até na internet, né? Que quando você olha o espectro eletromagnético da radiação, o último estágio da energia gama, né? Que é a energia da radiação, é dessa cor magenta, né? Rosa. Que é a cor que ele está lá. É mais forte, então. É mais... A frequência é maior, né? Então, tem mais energia. Então, o que eu acredito? O Godzilla, ele está indo em determinados pontos do mundo pegando radiação. Talvez esse motor que falou francês, motor francês, seja alguma usina elétrica, usina nuclear de lá. Ele consumiu a energia de lá. Para quê? Preciso de mais poder. Uma ameaça está vindo. O Godzilla, ele sente quando o equilíbrio, ele é corrompido. Sim, sim. Então, ele sentiu. Os carques em Gishimur saíram. Preciso de novas fontes de energia. Então, ele vai... A humanidade começa a atacar ele. Ah, e aqui também fala, que depois que ele sobrecarrega o motor, ele vai no seu covil rico em energia, lá na Greenland. Então, esse covil já alimenta ele. E aí, o Tiamat ataca ele lá. Ah, tá. E aí, só voltando, em Godzilla Domínio, quando o Tiamat enfrenta o Godzilla, o Godzilla ia morrer. O que acontece? Até tem uma confusão muito... Não é que o Godzilla não respira dentro da água. Ele respira. E tem as guelras dele lá. Só que quando o Tiamat se enrola no corpo do Godzilla, ele prende exatamente as guelras dele. Então, o Godzilla iria morrer. Então, eles basicamente, ao meu ver, eles vão conseguir repetir bastante essa batalha que acontece em Godzilla Domínio. Aí vai acontecer o raio e ele vai matar o Tiamat. Coisa que ele não fez em Domínio. Ele só venceu ele. Ó, o próximo aqui. A forma evoluída de Godzilla corresponde à bioluminência rosa de Tiamat. E está implícito que ele ganha sua nova cor ao absorver energia dentro do covil do Tiamat. Ah, então o covil era do Tiamat. Do Tiamat, já é a casinha dele. A casa era do Tiamat, que tinha muita energia lá. Ele falou, opa, vou lá me carregar. Aí ele treta com o cara. Ele invade a cara do cara e mata o cara. E pega a casa dele. E pega a energia dele ainda. Eu invadi a minha casa, te matei e vou pegar a energia. É, exatamente. Mas foi por um bom motivo. Foi por um bom motivo. Eu fiz a minha escuridão. Aí pode. Os fins justificam os meios. É, o Godzilla, né? Tá. Agora é bastante coisa. Caramba, vai contar o filme todo aí? Exatamente. Ah, não vou nem assistir mais. Esse é o intuito desse... O roteiro completo. Na minha mente tá legal a imaginação. Tá legal, é. Na minha mente o filme tá incrível. Quando o Godzilla... Vou ler esse rapidão que tem muita coisa só nesse trecho, tá? Tá bom, vai lá. Quando o Godzilla confronta a Kong no Cairo, Kong não quer participar da luta. Até mesmo levantando os braços freneticamente, tentando mostrar que não há uma ameaça, enquanto o Godzilla vem correndo em sua direção. Isso é humilhante, velho. Não, não, pô, 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 pô. É, mas tipo, não. Mano, ele tá muito Nutella, velho. Por favor. Falta só a bandeirinha branca, tá ligado? É. Olha os desenhos, assim. Eu não tenho mais um dente, não faz mais isso. Mano, teve algum personagem, você lembra, que ficou tão covarde, assim, na cultura pop? Porra. Mano, é que talvez, ele só quer mostrar que ele não quer treta. Não que ele tenha medo. Mas tipo assim, irmão, sou eu, lembra de mim, tá ligado? A gente já tretou, a gente tá do mesmo lado. Eu acho que é só isso. Eu acho que não é que ele tá com medo. Não, mas assim, é que essa parte, beleza, mas você pega o contexto do dentista. Não, tá, você junta tudo. Tem ficado Nutella, entendeu? Realmente, vai juntando tudo, é sacanagem. Foi sedado de boa e foi levado lá no porta-aviões. É, tranquilo. E outra, eu acho que nesse momento o Godzilla já tá rosa. Então ele deve estar percebendo que tipo, mano, tem alguma coisa errada o Godzilla. Pô, ele tá rosa, velho. Eu só quero que ele lembre que só eu, tá ligado? Então, em detalhe, o diretor do filme, o Adam Wingard, ele até fez uma comparação falando que a interação entre eles dois, a comunicação entre eles dois, vai ser tipo dos policiais dos anos 80. Então, meio que ele falou, tipo... Eles vão comer rosquinha. Talvez. Talvez no final do filme. Tipo aquele filme lá dos Bad Boys. É, tá bom. Então, tipo, vai ter um que vai querer fazer as coisas de um jeito, o outro vai... É, vai... Não vai concordar, vai ser meio que essa dinâmica. É muito isso. Tá ligado? Então, o que eu acho também, é... Quando eles estiverem juntos, o que vai rolar? Porra, Godzilla, ele vai olhar pro Scar King, vai olhar pro Kong... Vou macetar os dois, porra! Ele vai fazer só isso, cara. Ele não vai... Não, mas ele tem que ter o feeling, né? De quem que é a ameaça. Opa, não sou eu, tá ligado? Entendi. Então, sei lá. Eu acho que... Ele vai pensar muito que os dois estão no mesmo clubinho, cara. Até por ser da mesma espécie. Aqui, ó. Agora...